Salve, salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Corteleiro Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Visão do Paraíso, de Sérgio Buarque de Holanda. Bem, Sérgio Buarque de Holanda foi um dos maiores intelectuais brasileiros de todos os tempos. Ele nasceu em 1902, faleceu em 1982, com quase 80 anos completos. Muitas pessoas o conhecem também por causa de parentes dele, o Aurélio Buarque de Holanda, que até nominou o dicionário Aurélio, era um primo distante dele. Ele também teve filhos famosos, a Ana de Holanda foi até ministro da cultura do governo Dilma. O Chico Buarque, putz, dispensa apresentações. Inclusive tem uma música que ele canta um pouco sobre a ascendência dele, portanto fala aqui do próprio Sérgio Buarque de Holanda e um pouquinho sobre os ascendentes mais para cima. Meu pai era paulista, meu avô pernambucano. E é muito interessante porque o Sérgio Buarque de Holanda sempre foi um estudante muito dedicado, ainda quando estava estudando no ensino médio e tal, ele já começa a escrever críticas literárias, começa a escrever matérias jornalísticas, ele escreve para a revista Cigarra, escreve para a revista do Brasil, ele escreve para o jornal Correio Paulistano. E é interessante porque nós fazemos aqui uma crítica literária e para o Antônio Cândido o Sérgio Buarque de Holanda foi o maior crítico literário brasileiro de todos os tempos. É lógico que o Antônio Cândido não diria que ele mesmo era o maior, a despeito de muita gente considerar assim, porque ele era uma pessoa muito humilde, muito tranquila. Então assim, eu já vi em entrevista do Antônio Cândido ele falando que o Otto Maria Carpó, aquela história da literatura ocidental, ele fez dez volumes, uma coisa bem gigantesca, assim, na amplitude. Mas de acordo com o Antônio Cândido, na questão da profundidade, o Sérgio Buarque de Holanda era um crítico mais refinado. E o Sérgio Buarque de Holanda, ele nasceu em São Paulo, como diz a música, né? Mas ele em 1921 se mudou para o Rio de Janeiro, ele foi fazer direito na UFRJ, ele participou do movimento modernista, capitaneado por vários grandes autores, né? Inclusive, aquela revista Claxon, que foi capitaneada ali pelo Mário de Andrade, mas com Osorio de Andrade e outros grandes nomes, ela teve acho que nove edições. E ali em 1922, ou seja, com 20 anos de idade apenas, o Sérgio Buarque de Holanda era uma espécie de representante da revista na cidade do Rio de Janeiro. Ele conseguiu se formar em Direito na UFRJ em 1925, mas ele nunca exerceu a profissão. Em 1926, ele veio aqui para o Espírito Santo, mais precisamente lá para a cidade de Cachoeira do Tapimirim. Ele foi diretor de redação de um jornal chamado O Progresso. E no mesmo ano, ele fundou a revista Estética, junto com o Prudente Moraes Neto. Mas não ficou muito tempo aqui no Espírito Santo, não. Em 1927, ele já voltou para o Rio de Janeiro, foi trabalhar como... Na verdade, ele sempre trabalhou como colunista de jornais e tirava dali seu estipendio também, né? Então, ele escrevia para o Jornal do Brasil, escrevia para a Associated Press. E aí, em 1929, dois anos depois de ter voltado para o Rio, ele foi para a Alemanha, que foi uma viagem muito, muito importante para a carreira intelectual dele, porque ele foi estudar lá com grandes sociólogos alemães. E assim é muito, muito notória a influência weberiana que acompanha a obra dele. E depois nós vamos ilustrar isso aqui um pouquinho mais detalhadamente. Mas, de qualquer maneira, mesmo quando estava na Alemanha, ele seguia como uma espécie de correspondente internacional de vários veículos aqui do Brasil, da própria Associated Press, que eu já citei, da Agência Internacional de Notícias, Avas, dos Diários Associados, do Jornal do Brasil, etc. Ele, inclusive, chegou a participar lá na Alemanha de uma revista lá do Conselho do Comércio Brasileiro de Hamburgo, uma revista com aqueles nomes enormes alemães, vou deixar aqui embaixo aqui para vocês verem. E é interessante porque, como ele ficou lá mais ou menos entre 1929 e 1931, ele pôde observar a ascensão do fascismo, aquilo que isso representava. Já tem vários vídeos aqui no canal sobre esse tema. Vou deixar aqui nos cards o livro do Leandro Conde, Introdução ao Fascismo, mas existem vários outros que a gente já tratou, do Leão Trotsky, do Theodor Adorno. Eu vou deixar aqui no box de informações, junto com os trechos selecionados de todos os livros que eu venha a citar, inclusive, claro, o próprio Visão do Paraíso. O Sérgio Buarque de Holanda retornou ao Rio de Janeiro no finalzinho de 1930, em dezembro. Ele continuou trabalhando como colunista de jornais e revistas. Inclusive, na revista Espelho, é que ele lança, no ano de 1935, um texto chamado Corpo e Alma do Brasil, que seria, vamos dizer assim, uma espécie de núcleo do livro Raiz do Brasil, que aí ele viria a lançar como livro mesmo no ano seguinte, em 1936. Esse livro ele corrigiu algumas vezes e tomou uma versão final, em 1948, e é, vamos dizer, sua obra mais conhecida, sua obra mais famosa. Foi também em 1976 que ele se casou, ele também começou a dar aula na UFRJ como professor assistente, ou seja, lá onde ele se formou. Ele ficou alguns anos com esse trabalho de professor na UFRJ, aí veio a trabalhar no Instituto Nacional do Livro e continuava como colunista, por exemplo, da Associated Press e do Diário de Notícias. Nesse meio do caminho, os anos vão passando. Em 1942, ele participa, inclusive, de um grupo, de uma associação de escritores, ele é um dos líderes do movimento. Em 1945, ele é um dos fundadores do Grupo Político Esquerda Democrática. Em 1946, o Sérgio Buarque de Holanda se mudou para São Paulo, aliás, em definitivo, não moraria em outros estados aqui do Brasil. Ele sucedeu no Museu Paulista o Afonso de Taunay, que havia sido professor dele alguns anos antes, e é até interessante isso, porque o Afonso de Taunay é uma das referências que ele cita aqui, mas nem é o livro que eu vou citar mais adiante, e vai ser um pouco relevante, vamos dizer assim, voltar ao assunto Afonso de Taunay um pouco mais adiante, se vocês observarão. Mas enquanto ele é diretor do Museu Paulista, ele segue escrevendo para a Folha Carioca, para a Folha de São Paulo. Em 1948, ele passou a dar aula na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e é interessante que ele substituiu o Roberto Simonsen, dando aula de História da Economia Brasileira. O Roberto Simonsen foi um daqueles economistas, como Delfim Neto, como Roberto Campos, que guiaram a economia brasileira durante a ditadura militar. No meio da década de 50, o Sérgio Buarque de Holanda, ele se mudou para a Itália, passou ali um período também estudando, tendo contato, inclusive, com esses manuscritos, que eram de difícil acesso aqui no Brasil. Inclusive, o Antônio Cândido chama isso de a fase italiana dele. Ele ali vai fazer um estudo, também complementar a sua formação, sempre estudando muito, sempre lendo bastante. Era um erudito, um intelectual muito, muito refinado, o Sérgio Buarque de Holanda, e essas viagens contribuíam muito. Ele aproveitava para ter acesso a livros, que as bibliotecas brasileiras, claro, não possuíam. E quando ele voltou ao Brasil, ele reassumiu o posto na direção do Museu Paulista, mas ele acabou pedindo conta e indo ser professor na USP, dando aula de História da Civilização Brasileira. E, vamos dizer, existem dois tipos, padrões, assim, de concursos, né, para professor universitário. Existe aquele concurso com prova, uma prova dissertativa e tal, que o professor vai fazer, que é o mais comum, muito aplicado nos dias de hoje, mas existem aqueles concursos que você apresenta uma tese, uma tese de cátedra, os professores avaliam qual é a tese mais interessante, e ali, vamos dizer assim, haverá um escolhido. E essa tese de cátedra que o Sérgio Buarque de Holanda apresentou foi o que veio a se tornar o livro Visão do Paraíso. Ele ainda, no ano seguinte, assim, ele trabalhou um pouco mais, reformulou um pouquinho o livro, dividiu em mais capítulos, mas, basicamente, o texto que ele apresentou para a tese de cátedra que o fez entrar como professor na Universidade de São Paulo é o livro Visão do Paraíso. E, mais adiante, nós observaremos que esta é a força e também a fraqueza dessa obra. Em 1972, o Sérgio Buarque de Holanda começou a organizar a série de livros História Geral da Civilização Brasileira, foram 11 livros no total, ele organizou os sete, escreveu o quinto, se não me engano, e os outros quatro foram organizados pelo Boris Fausto. E essa série de livros, né, não sei se vocês a conhecem, se alguém quiser comentar, quem que já leu, quem quiser recomendar, porque, assim, várias vezes eu bati, será que eu vou comprar, será que não vou, porque são livros muito extensos, né, são 11 livros, né, então, assim, é aquela série que quando você vai, meu amigo, você vai passar muito tempo ali, né. Então, assim, eu já li críticas reclamando muito da edição, que a diagramação não é boa, que a editora não tratou muito com muito cuidado a obra, então, assim, várias vezes eu tenho interesse de comprar, mas, assim, pela própria magnitude da obra, me dá certo receio, se eu não estaria me aprofundando demais em um tema, né. Então, assim, eu ainda não tive essa coragem, mas, de toda forma, eu sei que são obras de grande magnitude, ele aqui que organizou várias delas, né, então, assim, eu tenho uma curiosidade, mas ainda não tive a coragem. Em 1980, o Sérgio Buarque de Holanda se tornou um dos membros fundadores do PT, né, então, assim, o Partido dos Trabalhadores estava começando ali, e ele é um dos membros dos originários, vamos dizer assim. E o Sérgio Buarque, ele sempre esteve vinculado a causas de esquerda, tem um posicionamento político muito claro nesse sentido, só que ele nunca foi marxista, nunca foi um revolucionário, mas, dentro do campo da esquerda, ele sempre esteve. Isso é até interessante, porque o Ronaldo Vainfas, que é um dos autores de pós-fáceis aqui, tem alguns pós-fáceis no livro, e o Ronaldo Vainfas, ele faz um texto extremamente lamentável, extremamente pequeno burguês, assim, até tacanho, assim, sabe, porque, vamos, já começando aqui a falar da obra, o Weberianismo do Sérgio Buarque de Holanda não atrapalhava a visão que ele tinha do mundo, ele tinha uma visão, vamos dizer assim, correlata, e complementar em relação à importância da produção e reprodução da vida social, que são categorias mais vinculadas ao marxismo. E ele vinha ali com complementos, com outras ideias, com aspectos tão bem tangíveis, que vão complementar essa visão e da importância, da relevância, reitera, da produção e reprodução da vida social. Porém, o Ronaldo Vainfas ali, que é, sabe, aquela atitude pernóstica, tô acima do bem e do mal, vou falar de A e de B, é como Marx falando de Proudhon, né, quer ser uma síntese e é um erro composto. E o Ronaldo Vainfas parece, assim, que tem certo rechaço, né, tem certa aversão a esse aspecto de o Sérgio Buarque de Holanda ser de esquerda, né. E, por outro lado, o sociólogo Gessé Souza, no livro A Elite do Atraso, já tem vídeo aqui no canal, ele já faz uma análise, essa nossa também deplorável, assim, lamentável, né, essa dá até mais rancor, vamos dizer assim, porque é uma análise de centenas de páginas, né, e já enquanto o pós-face aqui do Ronaldo Vainfas, é fraquíssimo também, mas eles são de poucas páginas. E o livro aqui do Gessé Souza é muito fraco, tem muitos equívocos, eu já deslindei isso aqui no vídeo, deixei aqui nos cards, estará no box de informações, e ele vai ter uma visão que é completamente deturpada, completamente enviesada, completamente equivocada sobre o personagem, sobre a obra do Sérgio Buarque de Holanda. Eu fico até preocupado, porque a pessoa que julga que conheceu a obra de Sérgio Buarque de Holanda, lendo Gessé Souza, coitada, ela tá perdida, não sabe nada, vai ter uma visão muito negativa, que não é baseada em fatos, não é baseada naquilo que o Sérgio Buarque de Holanda escreveu, e aquilo que ele era, e sim na ideia maluca que o Gessé Souza criou sobre esse personagem. Mas é aquilo, né, o Sérgio Buarque de Holanda é um autor muito grande, né, e o Gessé Souza, né, enfim. Vamos resumir a história dizendo o seguinte, né, quando uma mosca pica um tigre, o tigre continua sendo um tigre, e a mosca continua sendo uma relis mosca. E nós podemos resumir, assim, a carreira do Sérgio Buarque de Holanda, ele foi historiador, ele foi crítico literário, ele foi um intelectual, foi um erudito, e tudo isso com grande magnitude, sabe. Ele foi efetivamente um dos maiores intelectuais brasileiros de todos os tempos. Agora nós podemos falar propriamente sobre o livro Visão do Paraíso, e ele tem um subtítulo que é interessante, que são os motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil. Esse subtítulo já aponta, né, porque quais eram os sonhos, quais eram as expectativas, quais eram as fábulas que os europeus faziam, e mais especificamente portugueses e espanhóis faziam, ao encontrar o novo mundo. O que eles esperavam encontrar aqui? Porque nós podemos ter facilmente, assim, uma visão, porque, vamos dizer, a quantidade de informações disponível não era tão farta, não era tão precisa. Imagina, né, muita gente analfabeta, o declínio que aconteceu na Europa depois da queda do Império Romano. Nós já tratamos sobre isso em vários e vários vídeos aqui. Eu vou deixar os cards aqui dos livros de história aqui, para quem quiser se aprofundar no assunto. Então, por exemplo, no livro História da Vida Privada, volume 1, vai mostrar que, pô, na Europa, no meio da Idade Média, os animais viviam dentro das casas das pessoas, né, sequer, às vezes, ficavam dentro de celeiros, separados, quer dizer, ali cagando, ali mijando, ali com berne, com carrapato, com moscas, porque era muito pobre, era muito difícil, aquela condição terrível que eles viviam. Então, assim, o momento que a Europa vivia não era fácil. É evidente que na Alta Idade Média havia sido pior, na Baixa Idade Média a coisa havia tomado, vamos dizer assim, um rumo do progresso, ali comércio mercantilismo, etc. E isso insuflava os europeus a buscar novos caminhos, novas rotas comerciais, ou seja, eram os passos iniciais ali do capitalismo, mas mantinha, assim, através da influência de grandes autores, inclusive, eventualmente, muito especiais, como Aristóteles, como Isidoro de Sevilla, como Lactância, etc., etc., que, vamos dizer assim, compunham todo o imaginário edênico, compunham uma série de fábulas, de mitos, de expectativas, de sonhos, e extremamente vinculados à questão do paraíso. E se nós fizermos uma análise fria, nós observaremos, assim, que mesmo nos dias de hoje, muitas pessoas são ancoradas, têm seus raciocínios substanciados em elementos irracionais, desde aquelas que vão acreditar em cloroquina, aquelas que vão ver desculvadoras a todo momento, aquelas que vão ver exorcismo na sua igreja semana sim, semana não, é claro que esses exorcismos acontecem nessas igrejas que o demônio está sempre lá, curiosamente, sempre lá, você vai ter gente que vai acreditar em horóscopo, e aí, às vezes, é até engraçado, que a pessoa que acredita em horóscopo ri daquela que acredita em cloroquina, não percebendo que ambos estão fundamentados no irracionalismo. E eu já tratei isso de maneira bem detalhada no livro A Destruição da Razão, do Jorge Lucate, vou deixar aqui em cima, recomendo bastante. Porque essa questão pós-moderna, de não haver a verdade, na verdade, existe uma suposta pós-verdade em que você dá mais valor àquilo que te agrada sentimentalmente do que aos fatos e dados, do que seguindo critérios epistemológicos verdadeiros, válidos, verificáveis, ou seja, tudo isso é muito complicado. Há toda uma fundamentação em cima da desrazão, a toda uma fundamentação em cima do irracionalismo. E se isso, vamos dizer assim, é tão comum nos dias de hoje, até canais de televisão que deveriam dar uma fundamentação sólida, tais como o History Channel, aí o que acontece lá? Tem lá um doido falando de alienígena, às vezes com o cabelo desgrenhado, quer dizer, uma coisa assim, é pífio, né? É uma coisa assim, que você tem até dificuldade de lidar, de acreditar que isso está acontecendo, né? Por exemplo, no caso da cloroquina, uma prima minha, a mãe dela, a mãe dela não é minha parente, né? Mas o pai que é, mas a mãe era uma bolsonarista fanática, ela sequer acreditava na existência da Covid, não acreditava que aquilo não existia, que ela é um mito, não existe, ninguém morreu, que era isso que os grupos bolsonaristas, que ela participava avidamente, ela era bolsonarista fanática, então eles diziam isso, não, não existia, não existia, essa doença não existe, e aí foi pegando, foi passando, a gente morrendo, mas não, é só tomar cloroquina, vai sempre mudando, né? Mas sempre dentro da desrazão, sempre em cima do irracionalismo, até que por fim ela pegou a doença, e não, mas aí é só tomar cloroquina e tal, resultado, tanto a mãe dessa pessoa, no caso a avó da minha prima, quanto a própria mãe faleceram, e a mãe foi entubada, participando de grupo bolsonarista, mandando mensagem, até o momento que foi ser entubada, dizendo que ia ficar bem, que ia tomar cloroquina, que aquilo não tinha nada daquilo, e ela morreu. Quer dizer, esse tipo de irracionalismo, e esse é o caso, que mata a pessoa, ele está presente nos dias de hoje, aí você imagina, mesmo agora, a gente pode falar, há pessoas que depois, todo mundo pode ver, que depois da vacina, a coisa melhorou muito, a quantidade de pessoas que morrem hoje no Brasil, é pequenininha, por causa da vacina, mas os irracionais bolsonaristas, até hoje dizem que não, é cloroquina que funciona. Essa pessoa, por exemplo, é o caso da minha família, morreu por causa disso, foi assassinada por isso, foi assassinada, a partir do seu líder, e dos seus vários apaniguados, que vão dando vazão a esse tipo de discurso irracional. E se esse discurso irracional, ele, vamos dizer assim, consegue se propagar nos dias de hoje, imagine 500 anos atrás, quando talvez ele nem fosse tão irracional assim, porque você imagina os mitos, as fábulas, os contos, eles estavam mais próximos ali, da realidade das pessoas, porque eles não tinham critérios verificáveis, critérios científicos, nos quais eles pudessem se ancorar. Eu já tratei aqui de maneira mais pormenorizada, sobre critérios científicos, no vídeo sobre o livro, como se faz uma tese, do Humberto Eco, vou deixar aqui nos cards, e aqui no box de informações, em algum momento não vai estar mais nos cards, e não vai caber mais, mas estará tudo aqui no box de informações, ou no primeiro comentário. Quem quiser isso um pouquinho mais mastigado, quem está fazendo TCC, uma dissertação, uma tese, eu recomendo, que eu acho que vai ajudar bastante. E é interessante, porque o próprio Humberto Eco, ele escreveu um livro uma vez, chamado Pêndulo de Foucault. Esse não é o livro mais famoso do Humberto Eco, ele tem romances melhores, claro, O Nome da Rosa, claro, O Baldolino, livros deliciosos de se ler, e tem vários outros, inclusive de história medieval, livros muito interessantes, muito bem embasados. Humberto Eco era um autor que trafegava por vários campos da literatura, e da filosofia, da história, etc. Mas, nesse livro, Pêndulo de Foucault, ele tem um aspecto central que é muito interessante, que ele pega teorias da conspiração que existiram ao longo da história, e vai desmistificando-as, vai mostrando como elas não se sustentavam em nada. Enquanto que, anos depois do lançamento desse livro, vem uma obra chamada O Código da Vinci, que é, ideologicamente, exatamente o inverso da obra do Humberto Eco. É uma obra que tenta fabular, tenta criar a teoria da conspiração, tenta criar uma série de picuinhas que não tem absolutamente nenhuma base epistemológica. Sinceramente, parece que O Pêndulo de Foucault é o livro do D'Ambrall, aquele livro fraquíssimo, pésimo, patético, ridículo, que é O Código da Vinci, multiplicado por menos um. No aspecto, vamos dizer assim, epistemológico, entendeu? Ele é o inverso. Então, assim, foi constrangedor para mim na época, no final da minha adolescência, todo mundo falando, falando, falando com O D'Ambrall, eu fiquei meio assim, deixa passar essa fama, essa vibe assim, excessiva. Quando eu fui ler, meu Deus do céu, o que é aquilo? Como alguém dá valor a um livro tão sensacionalista como aquele? Aquilo é um baixo nível demais. Mas, enfim, se isso encontra respaldo, esse tipo de elemento fundamentado no irracionalismo, encontra respaldo nos dias de hoje, imagine cinco séculos atrás. Então, assim, esse livro é uma análise detalhada, uma análise extremamente pormenorizada das múltiplas lendas, das múltiplas fábulas, das múltiplas expectativas que os ibéricos possuíam quando encontrassem o novo mundo. No início do capítulo 12, aqui na página 443, o Sérgio Bach de Holanda, ele fala assim, quase que é um resumo aqui do livro. Tentou-se mostrar ao longo dessas páginas como os descobridores, povoadores, aventureiros, o que muitas vezes vem buscar, e não raro, acabam encontrando nas ilhas e terra firme do mar oceano, é uma espécie de cenário ideal feito de suas experiências, mitologias ou nostalgias ancestrais. E os ibéricos, né, é até interessante porque o Sérgio Bach de Holanda, ele dissocia aqui os portugueses dos espanhóis, ele acha os espanhóis um pouco mais quentes, assim, fazem fábulas, vamos dizer assim, mais avançadas, né, tem uma imaginação mais prodigiosa, né, ele acha os portugueses um pouquinho mais racionais, um pouquinho, sabe, com o freio de mão puxado. Mas é interessante porque o que eles esperavam, né, e eu acho que é interessante fazer uma analogia com o Ludwig Feuerbach, um grande filósofo, profundo conhecedor, um analista muito sistemático, muito interessante do Hegel, aliás, o que a imensa maioria do que se é produzido por Hegel ao longo do Brasil e do mundo é muito, muito inferior ao Feuerbach, que foi coitânio do Hegel por um certo tempo. e, aliás, é um autor bem pouco estudado aqui no Brasil que dá amostra, né, da fragilidade aqui do nosso conhecimento filosófico. Mas, enfim, o Feuerbach, ele tem uma ideia sobre religião que é um pouco curiosa, assim, ele supõe que, vamos dizer assim, a ideia de Deus é a ideia de um super-homem, em outros termos, assim, um homem perfeito, um homem maravilhoso, um homem dotado de todas as características positivas que o ser humano poderia ter, de nobreza, de valor, de grandeza, de honestidade, de, sei lá, de inteligência, sabe? Tudo, tudo que você imaginar de perfeito. Você cria uma imagem de um homem que tivesse toda essa perfeição unida em si e, em certo momento, a humanidade alcunhou esse super-homem de Deus. E, muito tempo passou, e essa ideia desse ser humano perfeito, de que a humanidade alcunhou de Deus, ela acabou dominando o ser humano. Uma ideia criada pelo ser humano acabou dominando-o. ou seja, houve aqui o que ele chama de alienação religiosa. O homem passou a ser controlado por uma ideia que ele mesmo engendrou e acabou se autonomizando dele e vindo, vamos dizer assim, a exercer esse controle massivo sobre a sua mente, sobre o seu destino, etc. É interessante fazer essa analogia em relação ao antagônico, em relação ao diferente. Por quê? Porque a visão que os béricos tinham aqui do paraíso, que eles encontrariam no novo mundo, é exatamente o inverso, exatamente essa autonomização em relação ao tempo que eles viviam. Tudo que lhes era difícil, o árduo, eles imaginavam, vamos dizer assim, que encontrariam nesse suposto paraíso aqui no novo mundo, eles encontrariam no sentido inverso. Então, por exemplo, eles passavam por muitas dificuldades financeiras. Então, o que eles esperavam chegar e encontrar aqui no novo mundo, no paraíso, existente no novo mundo, ouro, prata, esmeraldas, enfim, muitos metais preciosos. E, claro, a carga verberiana aqui, às vezes ajudando, às vezes atrapalhando, vai dizer, não, está vendo? Eles não queriam trabalhar, enfim, eu já fiz essa crítica de maneira bem pormenorizada no livro 1 do Capital, das fragilidades das categorias do Weber, não vou voltar aqui mais a esse assunto. Mas, então, as dificuldades que eles viviam lá na Europa, eu citei aqui o caso da dificuldade climática, tinham que guardar o animal até mesmo dentro da própria residência. Então, o que eles imaginavam aqui no paraíso que haveria no novo mundo? Ah, que o clima é temperado, o clima é muito ameno, o clima é muito agradável. Ah, então, lá eles tinham dificuldade em relação a doenças, muitas pestes, então, o que eles imaginavam aqui? Ah, aqui haveria, os ares seriam diferentes, os ares seriam mais limpos, mais puros, e isso faria que, ora, as pessoas fossem mortais, ora, as pessoas vivessem mais, vivessem séculos, variava conforme o escritor que estivesse relatando o assunto. Ah, então, lá naquela época, havia pragas, havia dificuldades para você se alimentar, então, o que haveria aqui nesse paraíso? Não, aqui tudo era fácil, tudo era abundante, não haveria absolutamente nenhum tipo de problema, ou seja, há sempre um antagonismo, ou seja, a dificuldade que ele passa lá, ele vê o inverso aqui, então, claro, isso nem é uma característica propriamente só da Europa, existe a decrepitude, envelhecimento, o que existiria aqui, no novo mundo, no paraíso do novo mundo? Não, aqui haveria fontes da juventude, ou seja, a depender do autor, a depender da necessidade, sabe, a depender da minudência que ele estivesse ali vivenciando, ele vai imaginar o antagônico aqui, no novo mundo, aqui no suposto paraíso que haveria nas Américas, e claro, havia uma série de mitologias, por exemplo, o Presto João, um rei lá, que seria, suposto rei, na verdade, que seria o imperador da Etiópia, e seria um soberano cristão, que auxiliaria os portugueses a espalhar o cristianismo ao longo do mundo, uma ideia meio, vamos dizer assim, cruzadista, está imbuída, está incutida nessa ideia do Presto João, Existe também a figura antológica aqui do São Tomé, porque o São Tomé, aliás, até fazer uma partezinha, ele é um personagem muito interessante na Bíblia, porque quando Jesus morre, isso está nos quatro testamentos, ele volta, aparece para os apóstolos, entretanto, os apóstolos ficam com dúvida da existência, da ressurreição de Jesus, mesmo tendo o visto, parece que eles não acreditam, aquela ideia não cai na cabeça deles, porém, o São Tomé, ele não viu Jesus, e aí quando você chega lá no Evangelho segundo São João, que é o último Evangelho escrito, já foi escrito cerca de 100 anos depois do falecimento de Cristo, o São Tomé pegou como exemplo, porque ele, vamos dizer assim, ele convém muito, porque ele não havia visto Jesus ressurrecto, e por conta disso, aquelas pessoas que escreviam nesse momento o Evangelho segundo São João, eles lidavam com pessoas que nunca haviam visto Jesus também, eu estou falando 100 anos depois do falecimento, as pessoas não tinham visto, era já só aquele negócio do ouvir falar, do ouvir falar, não havia mais aquela vivência de pessoas que puderam conhecê-lo, puderam ouvir a sua palavra, etc. Então, tem ali no finalzinho, um dos últimos, é um dos últimos versículos do Evangelho segundo São João, Jesus diz para Tomé, que viria a ser São Tomé, você acreditou porque viu, viu minhas chagas, Tomé queria isso, queria tocar, queria ver propriamente o Jesus ressurrecto, e Jesus fala, feliz aqueles que não precisaram ter me visto, ressurrecto, isso seria muito importante para todo o cristianismo sucedâneo, porque não viram o Cristo, claro, nós não pudemos observá-lo, e por conta disso, São Tomé, esse negócio de ver para crer, ele é uma espécie de exemplo, de incredulidade, a questão, é que São Tomé não era tão incrédulo assim, os mais incrédulos foram aqueles apóstolos que viram Jesus ressurrecto, e ainda assim não acreditaram, o São Tomé só não tinha visto, então assim, ele acabou, vamos dizer assim, utilizado como exemplo, mas só foi um exemplo por conta disso, porque ele se aproxima mais de nós, porque nós também não vimos Jesus ressurrecto, e por conta disso, é mais difícil acreditar, por isso que ele foi tomado como exemplo. Feito essa pequena parte teológica, o São Tomé, ele foi divulgar a palavra ao longo da Índia, e de fato, existem comunidades lá, influenciadas, que foram fundadas por ele, ele acabou virando uma arte lá, foi morto pelos hindus, e por algum motivo, os ibéricos, eles supunham que São Tomé, ou Sumé, como eles chamavam, reduzindo aí, resumindo, eles achavam que São Tomé haveria morrido lá, e ressuscitado aqui no Novo Mundo, uma história, um tanto quanto fabulosa, então ele teria morrido lá em Malabar, na Índia, mas ele seria um dos responsáveis, por ter criado, por ter edificado, aquilo que foi chamado dos Caminhos de Peabiru, e é interessantíssimo, que havia um conjunto de trilhas, hoje existem muito pouquinhas, aqui e ali você encontra com muita pesquisa, até porque muita coisa de plantando, soja e tal, cobriram tudo, mas enfim, saia de algumas partes do Paraná, e do que hoje é São Paulo, mas na época era São Vicente, um conjunto de trilhas, que saia aqui, portanto, do Oceano Atlântico, e ia até o Oceano Pacífico, lá até Cusco, e várias outras cidades, de onde hoje é o Peru, e país ali próximo, o Chile, etc. Era um conjunto de trilhas, muito, mas muito antigas, a tal ponto que, vamos dizer assim, não eram do Império Inco, ou dos Guaranis aqui no Brasil, que foram as tribos que os portugueses chegaram e estavam utilizando-as regularmente, não, essas trilhas, elas datam de cerca de 3 mil anos atrás, ou seja, por tribos muito, mas muito pregressas aos Guarani e aos Incas, aí na mitologia, né, dos Ibéricos, quando chegaram aqui, não, foi São Tomé que passou aqui, ele que veio para cristianizar, é um ideal cruzadista também, embutido aí, e aí a gente vai lidando, com essa fábula, com as coisas que eles imaginavam, uma espécie de ideário edênico, por assim dizer, e é interessante, porque em um dos prefácios que o Sérgio Buarque de Holanda fez depois de o livro Visão do Paraíso já ter sido lançado, ele fala o seguinte, né, que o livro Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, ele explica ali, né, através de uma visão, vamos dizer assim, mais marxista, né, o Caio Prado Júnior não era marxista, ou seja, focado na produção e reprodução da vida social, a forma como o homem se sustenta, a forma como o homem controla a natureza, como ele a domina, como ele a sujeita, em benefício próprio, a forma como o trabalho, ele é organizado, a forma como o fruto do trabalho é socialmente dividido, etc, etc, ou seja, e ele vai expor que o Brasil, né, e claro, toda a América Latina, ele foi uma expansão de um projeto comercial da Europa, as pessoas vieram aqui para explorar metais preciosos, para plantar cana de açúcar, o café, etc, etc, etc. Então, ele vai mostrando de maneira muito detalhada como as pessoas vieram, quais eram os seus motivos principais, o que foi essa criação, essa colonização brasileira, essa invasão brutal que já tratei várias e várias vezes aqui nos mais variados livros. E isso, de fato, é o motivo principal. Os portugueses não vieram para cá em busca do paraíso. Eles vieram para cá para encontrar metais preciosos, para encontrar riquezas, de fato, encontraram ouro nas Minas Gerais, demorou um pouco, mas encontraram, os espanhóis encontraram bem rapidamente as minas lá de Potosí, extraíram muito e muita prata. Então, assim, eles vieram e esse era o fundamento, vamos dizer assim, principal. Esse era o fundamental. Porém, não era só isso, né, então, quando você vem com a carga weberiana, vamos dizer assim, amortizada, né, sabe, segurando um pouquinho a onda, puxando um pouquinho de freio de mão, ou seja, considerando esse como um motivo complementar, considerando isso como aquilo que, vamos dizer assim, uma espécie de dúvida, uma espécie de fábula, porque eles mesmos, né, questionavam e tal, é só a partir mais ou menos do século XVII ali, meados do século XVII que a coisa fica um pouco mais clara, né, porque até pessoas que viviam no Brasil escreviam coisas erradas, né, escreviam coisas que aqui não pegavam tanta doença, aqui não tinha isso, aqui não tinha aquilo, ou seja, acreditavam um pouco nas fábulas, mesmo não vivenciando-as no seu dia a dia, então assim, quando você considera o livro como um complemento, como uma versão weberiana, vamos dizer assim, amortizada, fica um bom livro, sabe, fica um livro sério, fica um livro honesto, é uma visão muito diferente daqui esse pós-faceador, né, o Ronaldo Vain fez esposa aqui, essa, aí já vira a visão tacanha, aquela visão deplorável, aquela visão que você não deve nem levar a sério. Quando você vê pelos olhos do próprio Sérgio Buarque de Holanda como uma espécie de complemento àquilo que o Caio Prado Júnior, por exemplo, defendeu no livro Formação do Brasil do Contemporâneo, aí sim, esse livro se torna sério, sólido e, vamos dizer assim, interessante e importante de ser lido. E aqui, já vai podendo avançar um pouquinho para dar um veredito, a erudição do Sérgio Buarque de Holanda é brutal, ele é muito, muito detalhista, ele vai pegando, sabe, fontes originais, aquelas fontes daquelas pessoas que escreveram lá em 1500, 1500 e pouco, 1600, e isso é um pouco raro hoje, porque hoje você vai ler o comentador, outro comentador, outro comentador, ele não está indo lá naqueles autores originais, isso é muito interessante, ele sabe, detalha muito, mas é muito mesmo, chega assim ao nível do exaustivo de tanto que ele detalha, de tanto que ele mostra, aquele autor defendia isso, aquele autor defendia aquilo, aquele autor imaginava ter isso, aquele autor imaginava encontrar aquilo, e essa, vamos dizer assim, é a parte boa da tese, lembra que eu falei aqui no início do vídeo que haveria a parte boa e a parte ruim. A parte ruim, é que assim, como é uma tese, a escrita, ela não é prazerosa, parece que você está quase lendo uma bula de remédio, ele tem muito e farto material, ele poderia deixá-la um pouquinho mais doce, um pouquinho mais animada, às vezes lidar com um pouquinho de ironia, nada, nada, é aquela leitura bem, bem sistemática, seríssima, e como era uma tese, e essa parte não mudou, porque ele mudou, ele reescreveu algumas coisas, mas a parte fundamental ele manteve a mesma, com aquele caráter bem científico, bem sólido, bem estável, mas também um pouco, vamos dizer assim, exaustivo para quem lê. Eu citei aqui o Afonso de Taunay, e é bom até voltar a ele, eu até avisei, eu vou voltar a ele, porque o Afonso de Taunay, ele estudou bastante aqui sobre a mitologia brasileira, sobre o que esperava, que as coisas, eu li alguns livros dele, o Monstros e Monstrengos do Brasil, um outro chamado Zoolangia Fantástica do Brasil, que ele escreveu com Odilon Matos, e li outros livros sobre o assunto também, como o livro dos seres imaginários, do Jorge Luiz Borges, esse é um livro mais enciclopédico, assim, mais sem graça, e tem um outro livro também, que até tem vídeo aqui no canal, Utopia Selvagem, do Darcy Ribeiro, poucas pessoas sabem que o Darcy Ribeiro também era um romancista extremamente qualificado, era uma delícia o livro dele, se não couber aqui nos cards, estará aqui no box de informações, recomendo muito esse livro, mas assim, o livro do Afonso de Taunay, é até bom lembrar, porque foi professor dele, depois ele substituiu lá no Museu Paulista, ele é um livro, assim, irônico, sabe, o Afonso de Taunay, ele brinca, ele informa o que a pessoa imaginava, ele faz assim, ele deixa a leitura deliciosa, sabe, é uma leitura que eu recomendo demais, aliás, especialmente esse, o Monstro e Monstrêmicos do Brasil, porque, por exemplo, ele pega assim, a pessoa não acreditava naquele monstro, mas acreditava nesse aqui, ele dizia, não, aquele lá é mentira, esse aqui sim que é verdade, claro que era tudo mentira, então, o Afonso de Taunay, ele brinca com isso, se delicia com isso, mas fazendo uma obra sólida, fazendo uma obra muito bem escrita, adocicar um pouquinho a sua escrita também, isso não implica dizer, transformar em livros, vamos dizer assim, que só querem essa parte doce, só querem essa parte, vamos dizer assim, mais engraçada, mais cômica, mais diferentona, que não conseguem fazer uma análise mais pormenorizada, de tudo que estava acontecendo, aquela análise mais detalhada, que pega esse aspecto mais cômico, ou eventualmente traje cômico, eu vou lembrar, por exemplo, o livro do 1808, do Laurentino Gomes, eu achei fraquíssimo, fraquíssimo mesmo, é terrível você pegar um livro que você lê de ponta a ponta e não aprendeu nada, essa foi a sensação que eu tive ao terminar esse livro, ele aliás vendeu horrores, meu Deus, meu Deus do céu, dá até pena assim, dá até pena, mas enfim, sem ir tanto ao exagero, igual esse livro do Laurentino Gomes, que exagera nesse aspecto assim, da brincadeira, do diferentão e tal, mas eu acho que o Sérgio Buarque de Holanda poderia ter feito um livro mais ameno aqui, mais fácil de ler, ele lembra assim, os Donos do Poder, do Raimundo Faúro, outro livro também difícil, Árido, sabe, aquela coisa seca, as iagas, amarga, para você ficar avançando, e a própria edição da Companhia das Letras, eu acho que ela contribui para dificultar a leitura da obra, porque, além assim, de alguns problemas, por exemplo, tem essa parte aqui de papel, aqui na frente do livro, e é ela que é a capa, se você abrir aqui, não tem capa não, não está escrito nada não, isso é muito frágil, pode rasgar a qualquer momento, e assim, são muitas notas que tem aqui no livro, são mais de 700, então assim, é nota demais, você está lendo o livro, e não é nota de rodapé, você tem que ir lá no final do livro, volta para o livro, vai na nota de rodapé, volta para o livro, isso deixa muito, muito difícil a leitura, você não avança nunca, você fica indo e vindo, indo e vindo, porque nota já é interessante, que seja nota de rodapé, não nota no final do livro, e poderia ser uma quantidade menor de notas, como? Fazendo a citação acadêmica, abrindo parênteses, citando lá o sobrenome do autor, o ano da obra, e o número da página, mas não, aí para deixar, vamos dizer, se é coisa meio dissociada, em relação à pesquisa, jogou tudo lá para o final, e aí, por exemplo, vou tentar mostrar aqui, não sei se vai ficar muito claro, mas olha aqui a nota 35, 35, 36, são todas citações, aí chega na 45, aí sim está falando aqui alguma coisa, está vendo, no João dos Prazeres, aqui tem um texto, de modo que, se você não está querendo, naquele momento, ler essa referência, só para saber o número, a página do livro, e tal, que ele está referenciando, você tem que memorizar, a página, a próxima, a próxima nota, em que haverá um texto ali mesmo, é a 45, então você fica lendo, 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 pulando os números, aí quando chega na 45, você vem aqui e olha, então assim, esse tipo de coisa, deixa a leitura mais difícil, sabe, fora outras coisas, por exemplo, o livro tem citações aqui, em espanhol, em inglês, beleza, isso aí para mim, pelo menos é mais fácil, mas aí tem citações em italiano, tem citações em francês, tem citações em latim, pô meu, tem que ser um poliglota para ler o livro, entendeu, a editora tem que ter bom senso, entendeu, aí dizer assim, tudo é problemático aqui na edição, não, a diagramação é boa, é uma diagramação normal assim, mas agradável, não tem problema nenhum, tem inclusive algumas fotos aqui no meio do livro, mas para não ficar mostrando aqui que é um pouco difícil pelo celular, enquanto eu vou falando aqui, vou mostrando algumas fotos que constam aqui no meio dessa obra, então assim, o livro tem várias virtudes, grandes virtudes na verdade, tem esses problemas aqui com a edição, que dificultam um pouco, mas fazendo aqui um balanço, esse livro é uma história das mentalidades, a história das expectativas, dos sonhos, das fábulas, dos mitos, que é aquilo que os ibéricos esperavam encontrar aqui no novo mundo, o paraíso que eles tinham na mente, que esperavam encontrar quando chegassem aqui no território que hoje é Brasil e demais países da América Latina, é um livro muito sólido, de uma erudição brutal, é um livro muito, mas muito bem embasado mesmo, os critérios epistemológicos que ele adota, as ferramentas categoriais, não necessariamente são as minhas favoritas, mas como ele as adota, vamos dizer assim, com certa recalcitrância, sabe, ele não sai fora da casinha, vamos dizer assim, ainda é um livro muito sólido, e que eu recomendo decididamente, porém, é um livro, vamos dizer assim, para um leitor cascudo, sabe, eu acho que se você for começar a ler sobre esse assunto, sobre essa questão idênica, sobre a questão dessa mentalidade, sobre essa questão mais fabulosa que os ibéricos tinham, eu recomendaria começar pelo Monstros e Mostregos do Afonso de Taunay, e depois chegar a esse aqui, porque esse aqui já é uma pedrada, é um livro seríssimo, um livro mais difícil de você avançar, mas naturalmente, o que eu expus aqui no meu veredito, foi apenas a minha singela opinião, eu gostaria de saber a sua, você conhece o livro, Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda, conhece outro livro, desse grande intelectual brasileiro, comenta a vontade aqui embaixo, é isso, um forte abraço, um beijo no coração, e até a próxima, tchau, valeu!